Subi na serra de Botucatu aqui já Dei 280km, gastei 82 litros de combustível Tô com 3.3 de média, tô subindo aqui em 1.9, 2 Aí eu subi na serra de Botucatu, o estivo O único problema do fazer média é que dá um sono Comprei 4 Red Bulls, só tem mais um e eu vou estourar ele Falta uns 70, 80km pra chegar no cliente Foi a conta certinha Foi a conta certinha, tomar os Red Bulls Dá um sono, fica andando devagarzinho assim Subindo devagarzinho, sem acelerar, dá soninho Aí não é nem sono, é uma monotomia, sei lá Dá uma lezeira Aí só o Red Bullzinho vai deixando no jeito Eu vou chegar lá no horário certo que eu gosto de parar pra dormir Entre 4 e meia e 5 horas da manhã Vou encostar lá no cliente já Vai dar boca boa 7 horas da manhã, os meninos já 7, 8 horas, eles já pegam a nota Bora que bora, a hora que chegar lá eu mostro a média, final Subi na serra, como é que gasta aí 0,9 ó 900 metros por litro ele tá gastando aí agora nesse momento, acelerando 60 por hora Décima quarta, é a sétima simples Subi na serra de Botucatu aqui ó Sétima simples 60 por hora 1.1 de média agora Média não baixou não, ficou firme aí nos 3.3 Vamos ver se até a hora que terminar de subir a serra ela baixa Já tá caído, baixou ó Baixou a média pra 3.2 Aí botou oitava Tá no automático o caminhão O caminhão acabou de botar oitava reduzida Tá terminando de subir a serra já de Botucatu aqui Acabou a serra Mas baixou a média 3.2 Bora que bora Vamos tentar crescer ela de novo Até chegar lá no cliente Parei aqui no Rancho da Pamonha São 4 e 15 da manhã Olha lá o Rancho da Pamonha Falta 22 quilômetros pra chegar no cliente Será que eu vou fazer com a de média? Acompanha o vídeo até o final Se já tá gostando Já deixa o seu joinha lá Curte o vídeo Se inscreve no canal E bora que bora Daqui a pipoca eu já mostro o resultado Aí rapaziada Fiz 100 litros aí ó Rodei 347 quilômetros Quase 350 quilômetros com 100 litros Dá uma média de 3.5 Não girou ainda pra 3.5 Tá 3.4 aí positivo Tentando fazer a média aí Falta 15 quilômetros pra chegar no cliente Eu acho que agora vai subir pra 3.5 Vai ter um subidão chegando lá no cliente Que mesmo se subir pra 3.5 Eu acho que chega lá no cliente com 3.4 Vamos ver Se isso já tem o final do vídeo Que lá nós vai ter a resposta Aí ó Querendo virar ó 3.4 3.5 100 litros Gasto 351 quilômetros 3.5 de média Positivo Vai ter um subidão ali na frente Ali já tá chegando no cliente Acho que vai chegar lá no 3.4 Vamos ver se eu consigo Manter esses 3.5 aí Positivo Cheguei rapaziada Final do contrato aqui Pose Só aguardar pro descarrego 365 quilômetros 365 quilômetros cravados 104 quilômetros É 365 quilômetros cravados 104 litros 104 litros aqui ó 365 quilômetros aqui 104 litros 3.5 de média Positivo Aqui agora eu tô parado né Ele fica oscilando aí litros por hora Quando fica parado ele muda por litros por hora Aí tem outras curiosidades aqui ó Aqui é a média de velocidade Desde a hora que eu zerei 63 quilômetros por hora Vim devagar porque eu vou fazer a média Deu 6 horas de viagem Desde a hora que eu zerei 5 horas e 42 minutos rodando Eu parei ali agora pra comprar uma água Comprar um café da manhã pra minha manhã No Rancho da Pamonha Aí dá essa diferença aí de 20 minutos Positivo Aí aqui é a voltagem da bateria Isso aqui é Tem que passar o computador E o orímetro do motor Beleza rapaziadinha? Cheguei aqui ó Vou descarregar amanhã cedo E o vídeo da média Fica por aqui Papai do céu abençoe a todos Tudo de bom Se inscreve no canal Curte Ativa o sininho E tamo junto rapaziada Deus abençoe Tchau Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau